Durante esta semana o PROCON estará fiscalizando agências de viagens de Macapá e Santana. Esse trabalho faz parte da operação Viagem Segura, que é um planejamento para o mês de férias. O PROCON conta também com a parceria da Secretaria de Turismo do Estado. Eu vou conversar com a Alana Silva, chefe de fiscalização do PROCON, que vai falar pra gente como tem sido essa ação que já iniciou pela capital. Isso, a ação teve início ontem, em conjunto com a CETUR, a Secretaria de Estado e Turismo. E ela tem como objetivo visitar essas empresas que vendem passagens, vendem pacotes de viagens, para que possamos estar passando todas as orientações necessárias para que essas empresas se adequem e se preparem para esse período que ocorre muita procura por esse serviço. Então, PROCON, juntamente com a CETUR, estão fazendo essas visitas nessas empresas, orientando, mas também dando todas essas informações, notificando para que elas adquiram o cadastro. O cadastro é um documento no qual ele é emitido para que essas empresas estejam cadastradas e, assim, oferecendo um serviço de qualidade ao consumidor. Nesse período, aumenta a procura por esse serviço? Por isso, a preocupação do PROCON? Isso, no período de férias é que aquece esse comércio, então o PROCON está fazendo esse trabalho, vem realizando esse trabalho e faz parte do nosso planejamento anual de atendimento a esse período de férias em que aquece vários segmentos dentro do mercado de consumo. Então, o PROCON iniciou pelas agências de viagens, vai se estender nos outros segmentos até o final do mês de julho, fazendo essas orientações, mas também as fiscalizações repressivas, para que a gente possa constatar. Porque o PROCON faz a orientação, mas depois retorna para que possa constatar se essas empresas, de fato, se organizaram com todas aquelas orientações que foram repassadas. Então, nesse momento, vocês estão apenas fazendo uma orientação a esses estabelecimentos e em caso de irregularidades. O que o PROCON está fazendo, atuando em relação a essas empresas? Então, o PROCON faz esse trabalho preventivo, para que esse consumidor não seja lesado no ato de adquirir um produto ou serviço. No entanto, aquele consumidor que se sente lesado, ele pode estar procurando o PROCON, fazendo a sua denúncia, para que a gente possa estar identificando esse estabelecimento. E constatado que essa empresa já recebeu todas as orientações necessárias para que ela se adequa, que é feito outro procedimento. Já não vai ser feito mais o procedimento de orientação. Esse trabalho que o PROCON vem realizando, de orientação no mercado de consumo, vem dando muito certo, porque as denúncias de consumidores vêm diminuindo muito. Os nossos canais de atendimento ao consumidor também aumentaram, tanto o consumidor de forma presencial, mas também online. A gente está atendendo através de e-mail, nosso telefone 151, também disponível para tirar todas as dúvidas, tanto do consumidor quanto do fornecedor. Então, o PROCON vem pautando as suas ações, primeiramente nas ações educativas, para, posteriormente, fazer com que essas empresas, cobrar com que essas empresas possam estar se adequando a tudo que já foi repassado nas orientações. Outras operações devem ser deflagradas neste período de férias. Isso, em vários segmentos, todos os segmentos que abram nesse período, que aquecem nesse período de férias, que há muita procura, vão ser incluídos no nosso planejamento de ações. Muito obrigada pelas informações, então, qualquer irregularidade, denúncia, o consumidor pode procurar o PROCON. Eu fico por aqui, aí com você, no estúdio.